Se você está no mundo dos board games há pelo menos dois meses, é muito, mas muito provável que você já tenha ouvido falar de Everdell. E se você, obviamente, já ouviu falar de Everdell, já deve ter visto que é um jogo incrível. Um jogo onde você vai montando a sua vila com animais fofinhos e uma arte linda, enfim, né? Vai fazendo combos, vai juntando recursos, vai montando várias formas de pontuação, colocando várias construções singulares e comuns e chamando criaturas para residir na sua vila. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a expansão Spirebreast e a expansão Belfare. A ideia desse vídeo não é fazer nenhum unboxing nem nada assim, mas a gente vai apresentar rapidamente três pontos fortes de cada expansão. E assim você pode decidir por conta própria qual que funciona melhor para a sua mesa. Então, bora para o vídeo! Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. O primeiro ponto positivo da expansão Belfare é que ela deixa o jogo, algo que já é bom, ainda melhor. Ela não traz muitos, muitos componentes novos, nenhuma dinâmica muito diferente. Então, o primeiro ponto positivo é deixar ainda melhor o que o jogo base já traz, que já é bom, certo? Eu destacaria ainda aquela questão dos eventos especiais, aqueles que ficam em cima da árvore. Aquelas cartinhas geralmente a gente ignora nas nossas partidas de Everdell. Porém, com a expansão Belfare fica muito mais fácil, muito mais palpável de a gente conseguir alcançar aqueles objetivos. Então, eles realmente ficam um pouco mais competitivos na mesa. Então, a gente consegue dar uma cara melhor para eles. O primeiro ponto positivo da expansão Spire Crest são os componentes. Cara, é muito legal a gente ver aquelas montarias dos seus trabalhadores, dos seus animais, montando os animais grandões, assim. E tendo uma habilidade diferente também. Então, além de deixar a mesa muito mais bonita, dá uma dinâmica diferente, porque o seu trabalhador vai ter uma habilidade especial. Então, Spire Crest já começa bem aí. O segundo ponto positivo da expansão Belfare é que, com essa expansão, a gente consegue jogar para até seis jogadores. Isso é uma demanda que eu tenho visto há muito tempo com os jogos, que faz tempo que não tem jogos. É uma questão... não é que não faz tempo, né? Mas é uma lista muito limitada de jogos bons, estratégicos e que comportem até seis pessoas, que não sejam simplesmente um jogo festivo, aquele jogo rápido só para dar umas risadas. Tudo bem que o jogo rápido, para dar umas risadas, pode ser um fim em si mesmo. Mas, às vezes, você quer algo mais cerebral, algo mais estratégico, mais profundo, onde você vai estar construindo alguma coisa. E com a expansão Belfare, Everdell pode ser esse jogo. O segundo ponto positivo da expansão Spire Crest é esse tabuleiro grandão aqui, que a gente adiciona embaixo do tabuleiro principal, onde a gente vai fazer uma... Como é que é o nome que diz? É uma expedição, né? Uma aventura. Além de tu ir conseguindo novas cartas, conseguindo novos poderes, as próprias montarias durante o jogo, você também pode juntar essas pecinhas aqui, que elas vão te dar o objetivo de ter recursos no final da partida. Sabe aqueles recursos que no final da partida geralmente não servem para nada? Que não vão te pontuar nada, não vão te garantir nada? Aqui em Spire Crest você pode se planejar para fazer com que eles valham alguns pontinhos ainda na sua expedição, né? Que você consiga mais alguma pontuaçãozinha. Então ela dá uma camada estratégica um pouquinho maior. O terceiro ponto positivo da expansão Belfare são as cartas de habilidades dos personagens. E o único componente que eu vi até agora do jogo é que vai dar uma assimetria real para cada jogador. Assim cada um vai ter uma habilidade especial desde o início do jogo. Cada um vai ter uma vantagem, um poder especial desde o início do jogo. Que é algo diferente também nessa expansão, que faz toda a diferença, que pode nortear a tua estratégia também. E o terceiro ponto positivo da expansão Spire Crest são algumas penalidades. Como assim penalidade é um ponto positivo? Em um jogo como Everdel, onde tem uma gama de ações, uma gama de possibilidades, e com cada expansão que você vai trazendo, traz novas coisas que te beneficiam, tem-se a necessidade de também ter alguma coisa que te freie a estratégia. Afinal, esses eventos, essas penalidades, elas vão servir para todos os jogadores. Ou seja, você vai saber aquilo que você vai ter de penalidade em cada estação. Porque é uma penalidade diferente para cada estação. E ela vai te dar uma segurada, porque quando você está ganhando muito bônus, parece que tudo vai ficar muito fácil. Então, essa parte da expansão com essas penalidades, elas te deixam o jogo mais apertado. E o que todo o jogo cerebral, às vezes, funciona, aquele cobertor curto, sabe? Que deixa aquele negócio mais desafiador. E se o teu grupo gosta de um bom desafio, jogar com isso aqui faz todo sentido. Muito bem, pessoas! Esses aí são os três pontos fortes de cada expansão. Belfare e Spyrocrash. Eu não tenho aqui a terceira expansão, que ela saiu muito recentemente, certo? Mas essas aqui são cópias que foram enviadas para mim pela Bravos Jogos em parceria. Porque a gente tem mais uma surpresa. Então fica aí até o final desse vídeo. Muito bem, resumindo todo o conjunto da ópera, então. Belfare é a expansão para quem quer jogar com mais jogadores e quer deixar o jogo base, que já era bom, ainda melhor. Spyrocrash é a expansão para aqueles que gostam do Everdell, mas querem uma camada estratégica um pouquinho maior, com algumas coisinhas diferentes, e deixar o jogo ainda mais bonito com componentes como as montarias, né? Que são aqueles animais grandões que você pode botar os seus trabalhadores. Então, cada uma das expansões tem o seu diferencial. Cada uma da expansão tem o seu foco. Então, fica aí a dica para você escolher qual que funciona melhor com o seu grupo. Lembra que eu falei que tinha uma surpresa no final desse vídeo? Então, a gente vai fazer também adesivos para esses meeples, tanto das expansões Belo Fé como Spyrocrash, quanto da caixa base, certo? E esses adesivos vão estar à venda exclusivamente na Bravos Jogos. Então, fica ligado que nas próximas semanas vai estar lá também, certo? Muito bem, pessoas! Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!